Porque após o incêndio acidental de ontem, que destruiu milhares de produtos arrecadados à Central Única das Favelas, criou uma campanha de doação para repor os objetos que foram perdidos. Amanda Campos tem todos os detalhes para nós. Fala comigo, bebê! Pois é, Marcão, olha, é muito triste estar aqui dentro dessa unidade, uma das unidades, na verdade, da ONG de Heliópolis, a maior comunidade aqui de São Paulo, e que ajuda dezenas e centenas de outras, tanto aqui na capital quanto no interior. Ali me ajuda a mostrar? O curto-circuito teria acontecido exatamente aqui, Marcão, e realmente fica evidente que teria começado aqui pelo estrago. E por que começou aqui? Olha, por causa das infiltrações, que também são muito visíveis aqui na parede, e o rastro de destruição a gente sente até pelo cheiro. Eu estou com máscara e mesmo assim o cheiro... Desculpa, Marcão, realmente está difícil até de respirar aqui um cheiro de fumaça muito grande. Ari, me ajuda a mostrar como é que ficou esta, que é uma das sedes, então, desta ONG, que tinha milhares de roupas já esperando para ajudar várias famílias, tanto aqui em Heliópolis quanto em outras comunidades de São Paulo, aqui também, da capital e do interior. Eu estou aqui ao lado do Marcivan, ele é presidente da CUFA, a central aqui das comunidades. E, Marcivan, o que a gente quer saber é que vocês já começaram a se organizar. Para quem está em casa, assistindo a nossa programação, quem está nas redes sociais, ajudar para que essas famílias tenham um Natal digno. Como é que essas pessoas podem ajudar? Porque vocês já começaram, inclusive, a receber doações. É isso? Bom dia. Bom dia, bom dia, Marcão, bom dia a todos. Nós, graças a Deus, o brasileiro é muito solidário nesse momento. Nós já estávamos fazendo um grande esforço, não só aqui em Heliópolis, mas em todo o estado de São Paulo, seriam 250 favelas que seriam contempladas com esses produtos que nós já estávamos montando os kits para distribuir agora no dia 20 e veio essa destruição. Mas a gente está aqui se mobilizando, rápida mobilização e se organizando para estender agora nacionalmente também. Então, a CUFA vai estar fazendo no próprio site da CUFA, está Natal da CUFA. Você pode entrar lá no www.cufa.org.br, Natal da CUFA, e também no www.vaquinha.com.br, Natal da CUFA. Nós estamos recebendo aí já alguns telefonemas e algumas empresas que nos ajudaram nessa pandemia e eu acho que é importante agora a gente reforçar e se organizar, porque nós estamos nos 27 estados brasileiros e fazer uma ação nacionalmente. Então, precisamos muito da ajuda dos parceiros e das pessoas. Além disso, Marciva, quem quiser vir a Heliópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo, tem uma rua, tem um endereço que as pessoas podem trazer cesta básica, pode trazer roupa, pode trazer alimentos, mantimentos para o pessoal na época de Natal e para quem quiser fazer as doações. Qual que é esse endereço, por favor? É isso, a nossa sede aqui da CUFA de Heliópolis é na rua Coronel Silva Castro, número 151. Se você colocar nas redes aí no Google, é só colocar CUFA Heliópolis, você localiza o nosso endereço. Muito obrigada. Pois é, Marcão, para você que quer ajudar, quer dar uma forcinha para esse pessoal, está aí o nosso serviço. Tá bom, Amanda? Vamos sim e vamos empenhar ainda mais para poder ajudar, porque nós sabemos o trabalho maravilhoso, o que a CUFA faz ali em Heliópolis e realmente esse incêndio acabou destruindo aí os alimentos que seriam doados aí para as famílias. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos recuperar tudo isso e conte conosco, viu? Pode, estamos aqui sempre para servir as pessoas que precisam e as pessoas necessitadas aí, tá bom, Amanda? Um beijo para você e para todos aí. Olha só...